Minha saudação a você que me acompanha no Santo do Dia, hoje dia 21 de julho, a igreja celebra a memória litúrgica de São Lourenço de Brindisi. O nome de batismo de São Lourenço de Brindisi era Júlio César Russo. Ele nasceu em 21 de julho de 1559 na cidade de Brindisi, na Itália. O seu nome de batismo mostrava claramente a ambição dos seus pais que esperavam para ele um futuro brilhante como do grande general romano. Realmente, anos depois, lá estava ele à frente das forças cristãs lutando contra a invasão dos turcos muçulmanos que ameaçava chegar ao coração da Europa depois de ter dominado a Hungria. Só que não impunha uma espada, mas sim uma cruz de madeira. Nessa ocasião, já vestia o hábito franciscano, respondia pelo nome de Lourenço e era capelão da tropa, além de conselheiro do chefe do exército romano Felipe Emanuel de Lorena. Com apenas seis anos, o menino já deixava todos encantados, memorizando várias páginas de textos e declamando-as perfeitamente. E assim ele cresceu, saindo-se brilhante em todos os estudos. Aos 14 anos, porém, uma reviravolta violenta aconteceu em sua vida. Ele ficou órfão. Então um tio seu o acolheu, levando-o para viver na grande cidade de Veneza. Lá, apesar da dor da perda dos pais, teve mais condições de fazer desabrochar o seu grande talento para os estudos. Mas a religião o atraía de forma irresistível. Dois anos após chegar a Veneza, ele atendeu ao chamado e ingressou na ordem dos frades menores de São Francisco de Assis. Em seguida, juntou-se aos capuchinhos de Verona, onde ele recebeu a ordenação e assumiu o novo nome em 1582. Depois de morto, passou a ser chamado de São Lourenço de Brindisi, por causa da sua cidade natal, para diferenciá-lo de São Lourenço mártir. Depois completou sua formação na Universidade de Pádua. Em 1586, ele retornou a Veneza com a missão de ser mestre dos noviços da ordem. Seus dons de inteligência afloraram ainda mais e todos se encantavam com a sua sabedoria. São Lourenço de Brindisi, ele tornou-se um grande orador, especialista e conhecedor de várias línguas. Sua sabedoria e santidade o levaram a ser eleito para vários cargos dentro da ordem e da igreja. Ele foi provincial da ordem Veneza, Gênova, Toscana e Suíça. Foi comissário de seus confrades na Baviera e no Tirol. Foi um grande e firme pregador da doutrina católica contra a reforma protestante. Foi eleito superior-geral da Ordem dos Capuchinhos e embaixador do Papa Paulo V. Nessa missão, ele intermediou a paz entre poderosos líderes em conflito. Por sua fé firme e conhecimento da doutrina, animou o povo e as autoridades na luta para barrar as invasões muçulmanas. Essas ameaçavam seriamente chegar ao centro da Europa. São Lourenço de Brindisi, porém, ele não usava uma espada, mas sim a palavra de Deus e o dom da sabedoria. Suas armas eram a palavra e uma pequena cruz de madeira. Ele foi capelão do exército romano e assim ele viveu a sua vida de franciscano. São Lourenço de Brindisi, ele faleceu no mesmo dia em que se comemorava o seu aniversário, dia 21 de julho de 1619. Esse passou a ser o dia de sua festa litúrgica. Aconteceu quando ele voltou pela segunda vez em missão a Lisboa, em Portugal. A sua canonização foi celebrada em 1881 e em 1959, o Papa João XXIII conferiu a ele o título de doutor da igreja. São Lourenço Brindisi, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Legenda Adriana Zanotto